Em Colina, por exemplo, Valdemir Morales, o Mi foi o mais votado com 3.568 votos, mas sua vitória passa pela Justiça Eleitoral. Vamos ver quais cidades-sedes de dioceses no país terão o segundo turno no último domingo de outubro. Cidades-sedes de dioceses brasileiras com o segundo turno marcado para 27 de outubro. Camaçari, na Bahia. Caetano, do PT. E Flávio, do União. Anápolis, em Goiás. Márcio Corrêa, do PL. E Antônio Gomidi, do PT. Imperatriz, no Maranhão, com Rio do Amaral, do PP. E Mariana Carvalho, do Republicanos. Campina Grande, na Paraíba. Bruno Cunha Lima, União. E Doutor Johnny, do PSB. Ponta Grossa, no Paraná. Mabel Canto, do PSDB. E Elizabeth Schmidt, do União. Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hugo Rames, do PP. E Uri, PSOL. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Escalco, do PL. E Adiló, do PSDB. Rio Preto. Coronel Fábio, do PL. E Itamar Borges, do PMDB. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.